De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da vida De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver tirar essa onda Que ferido Vai, Cartelove Eu tô com vocês, bebendo igual ao pegadinho, peguei da firma, os nomes sabem que eu tô curtindo Os neta tá corando, gravando e bugando tudo, tweet para o cia das meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem vem, vem quebrar tudo, suíro, cartelove, tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá, vem vem, vem quebrar tudo, suíro, cartelove, tá chegando junto Se a coisa fica quente, meu amor, e se esquece, que lá no fundo tem, tem uma coxonete De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da vida De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da vida De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda De lá de roubo é fácil, é mole, é lindo, eu quero ver tirar essa onda Dois, um, dois, oh puta que pariu E o meu gato voltou um ovo Mas o gato não punhou Puta que pariu de novo Oh puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Pega até o macaco Bananá pra todo lado Oh puta que pariu E o meu gato voltou um ovo Mas o gato não punhou Puta que pariu de novo Oh puta que pariu Pega o gato, arrocha o gato Pega até o macaco Show aí que legal Puta que pariu Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem grito, muito menos mulher Só sobrava poeira, não olhavam pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui, vai Eu não fiz dinheiro, é primo, primeiro tio pra show O trem era tão feio, teve em geral, hein, vai Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulher tá atrás, eu quero ouvir cada vez mais Tô vendo em mim, dois, três, quatro, cento e oitenta Mulherada louca, é o cartilão que arrebenta Em mim, dois, três, quatro, cento e oitenta Mulherada louca, é o cartilão que arrebenta Em mim, dois, três, quatro, cento e oitenta Mulherada louca, é o cartilão que arrebenta Em mim, dois, três, quatro, cento e oitenta Mulherada louca, é o cartilão que arrebenta Quem gostou faz barulho? Vai! É cartilão! Léo CD moral, Léo! Gravando tudo, Léo! Tamo junto! Peguei no seu cabelo, você disse que fiquei louca Falei no omitinho, vou beijar na sua boca Vocês estão pra mim, dizendo, estou acompanhado E o cara do seu lado, olhando sem perder nada Era rede virar e você me olhava pra gente combinar Falei no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai! Se eu te pego, ah, se eu te vejo, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te vejo, ah Se eu te pego, ah, ah, ah Suelho, tá legal! Vamos, Silvão! Vem lá no seu cabelo, você me serviu de louca Falei no omitinho, vou beijar na sua boca Você precisou pra mim, dizendo, estou acompanhado E o cara do seu lado, olhando sem perder nada Era rede virar e você me olhava pra gente TV em geral, ouvindo, vem! Que sempre canta, galera! Vai! Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai! Você te pega Ah, você te beija Ah! Você te pega Ah! Você te pega Ah! Você te beijo Ah! Você te妈 num nan Cadê o grite? Vai! Didi é o vento só que bota pra me dar E ela já tá louca, louca pra dançar Didi é o vento só que deixa acontecer Tô curtindo, parado, vendo ela mexer Vai! Que tá perdendo linha, descendo na balada Um dedinho na boca, ela tá pirada Que tá perdendo linha, descendo na balada Um dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero descer, eu quero descer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero vencer, eu quero vencer Puxa o fã, isso foi Estúdio Pan Estúdio M, só tem estourado aqui DJ aumenta o som, me bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som, me deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer Vai! E tá perdendo linha, descendo na balada O dedinho na boca, ela tá pirada Ela tá perdendo linha, descendo na balada O dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo linha, descendo na balada O dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo linha, descendo na balada O dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, terrível, patrão Vai, legal Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, Leonardo de Carpe do Sertão Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, malvácio é Deus Foca, Cedês Eu quero vencer, eu quero vencer Gatinha assanhada, TV geral ao vivo E eu quero vencer, vai minha balada Quem gostou, diga ai Pra acalmar os ânimos Um, dois, três, vai É o Sigt tendergvidon É o Sigt seguedem Evoluve no Siriquidon Evoluve no Siriquidon Evoluve no Siriquidon Para o ar, balança o pescoço Bora, galera, vai! O Ziriquiton, vai! Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton Evolou, vem no Ziriquiton Evolou, vem no Ziriquiton Pra lançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que sangra Vai! E o pé faz assim Mãozinha pro ar, balança o pescoço Vai! É o Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton É o Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Ziriquiton, Ziriquiton Joga tudo, filho! Ziriquiton Segura baixinho, hein? Baixinho Como a gente vai sair do trio na micareta A gente gosta de fazer essa brincadeira, entendeu? Uma mistura Porque aqui é madeirada, Malvá, entendeu? Aqui não tem esse negócio, não tem conversa Entendeu, digues? É, isso é no trio carnaval Carnaval na Bahia Tem que tocar um achazinho, né? Revolou, vim no Ziriquiton Revolou, vim no Ziriquiton Balançar TV geral! Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba Vai, Arley! Mãozinha pro ar, balança o pescoço Suíga, negando É o Ziriquiton Vai! Ziriquiton 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 Legenda Adriana Zanotto